Bem-vindo ao curso Luminotécnica Essencial da Render Multimídia. Este curso tem como objetivo explicar os conceitos principais da luz e da iluminação artificial, para que o aluno consiga fazer cálculos que estipulem a quantidade correta de luminárias em um ambiente de acordo com seu uso. O curso é dividido em módulos e aulas, com conteúdo progressivo, ou seja, é importante que você acompanhe aula por aula para que tenha um entendimento mais aprofundado dos assuntos tratados. No primeiro módulo, veremos os conceitos de iluminação, como ela funciona e quais as principais características da luz, como refletância, luminância e iluminância, temperatura de cor e índice de reprodução de cores. Esses conceitos são importantes, pois serão utilizados na identificação de luminárias e lâmpadas e nos cálculos de iluminação artificial. No segundo módulo, conheceremos os dados fotométricos das luminárias e, assim, poderemos entender como elas influenciam na distribuição da luz e como devemos escolher a melhor luminária para cada ambiente e atividade desenvolvida nele. O terceiro módulo trata das particularidades de cada tipo de lâmpada e dos componentes das luminárias, tornando mais fácil compreendermos alguns conceitos já estudados. O módulo 4 nos mostra quais os tipos de iluminação existentes e como conseguir os efeitos desejados utilizando as luminárias e lâmpadas corretamente. Este módulo é bem importante, pois trata da aplicação prática da luz nos ambientes e como obter efeitos cênicos no espaço de acordo com seu uso. No último módulo, estudaremos as fórmulas de cálculo luminotécnico e aprenderemos a definir a quantidade de luminárias necessárias para o ambiente, considerando a quantidade de luz necessária para a atividade. Conheceremos o cálculo pelo método dos lumens e pelo método ponto a ponto. Por fim, veremos como validar esses cálculos e visualizaremos os conceitos aprendidos em tabelas presentes no software SoftLux. Faremos o cálculo de iluminação geral e a distribuição das luminárias, com o auxílio deste programa criado pela fabricante de luminárias Itaim. De forma simples e prática, conseguiremos entender melhor os conceitos estudados. Com os conhecimentos adquiridos, ao final do curso você conseguirá determinar facilmente o tipo de iluminação de um ambiente e calcular a quantidade de luminárias necessárias ao seu projeto. Aproveite para criar efeitos fantásticos utilizando a luz. 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 Torェade para criar efeitos fantásticos utilizando a luz. Aproveite paraer o uso de iluminação geral e terougir com ongulo aqui na expansão. Aproveite para criar efeitos fantásticos utilizando o célefim para a luz. Aproveite para criar efeitos fantásticos utilizando a luz. Talvez tenharast cruzarado um termo se conseguirá pegar facial de luminárias silk. Aproveite para Lipman Reino Aıyorissa, dimensional 기ản Brothers, O uso maior e제 partenho inflamação 거예요. Aproveite para criar efeitos которые ko ground-se moverte para confirmar e fevereiros. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto